E aí, a gente vai fazer um copywriter em dica. E aí, é livre. Tem umas respostas livres, não precisa ser só sobre copy, tá? Um filme? Nossa, tenho vários, mas um que eu vou indicar que é um dos diretores... É um copywriter raiz, o cara escreve muito bem. É Woody Allen. Todos os filmes de Woody Allen, se você parar pra ver, é pura copy ali. Mas é um dia chuvoso em Nova York. Nossa, vou ter que assistir agora. Falou que tem copy. Além de ser muito bonito, é muito bem trabalhado. Uma série? É Mad Men. Com certeza. Um livro? Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos. É do Rubem Fonseca. Ele já morreu, infelizmente. Eu não consegui. Ele, mas era assim, ele era um cara que escrevia. Ele ganhou todos os prêmios que você possa imaginar na língua... de língua portuguesa. Ele nunca deu uma entrevista na vida. Ele morava no Rio, solitário. E os livros dele são copies, assim, incríveis. Sabe aquela forma simples de escrever? Sim. Só que realmente parece penetra. É uma história que penetra você. Parece que ele tá falando com você. Sim. Então é um livro excelente dele. Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos. Assim, os livros dele já é um estudo de copy. De como escrever histórias. Mesmo sem ser copy. É, eu acho que ele sabia. Não é possível. Não é possível que seja tão avulso assim. É, ele era muito bom. Um evento ou uma experiência que você indica pras pessoas. Agora eu vou cobrar. Uma no Rio e uma em São Paulo. Nossa, no Rio... Deixa eu pensar que são tantas. Mas, assim... Ah, tem a clássica, que é ver o pôr do sol no arpoador. Ótimo. Que é incrível mesmo ver a galera toda aplaudindo o sol. Muito legal. Em São Paulo, acho que a noite de São Paulo aqui é imparável. O que você quiser tem e não tem em outro lugar. Nunca conheci um lugar assim. Que tivesse ideia disso. Que tivesse tudo o que você quiser. A qualquer hora do dia, dependendo do clima, a gente consegue... Desde padaria a balada. 24 horas. 24 horas. Se você quiser uma mat ideia agora em São Paulo, você consegue. Tem. Uma banda ou uma música? Uma banda... Nossa, são perguntas assim muito loucas, né? São tão simples que às vezes parece complicado, né? Eu tenho escutado muito... Na verdade, não é uma banda, é uma DJ. Chama Miss Monique. Ela é ucraniana. Gosto muito do site dela. Eu gosto muito de música eletrônica, na verdade. Vem da influência do meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, ele é uma biblioteca de música. É um engenheiro, né? É um engenheiro. Ele sabe realmente tudo de música. É impressionante, assim. E ele me apresentou uma vez um dia The Pash Mode, que foi uma das bandas que meio que criaram a música eletrônica. E aí eu gostei. Eu falei, nossa, eu gosto desse som. Eu gosto desse som assim. Porque ele só mostrava rock ou heavy metal. Você não curte rock? Gosto, mas... Não tanto. Não dou play. Não dou play no caos. Se eu estiver no caos, não dou play. Ah, sim. É uma música pra você ouvir momentaneamente. Tipo, ah, legal tocar esse som aqui, mas não é isso. Exato. Então Miss Monique é uma DJ que eu gosto bastante. Geralmente as DJs da Ucrânia são muito boas. Legal. Música eletrônica tá muito em alta, né? Ano passado, assim, no meu círculo de amigos deu um boom muito grande de gente que gostava de eletrônica. Eu fiquei, gente, chocante. Porque pra mim era uma realidade ainda um pouco distante, mas aí eu descobri vários festivais e o tanto de pessoas que iam e vestiam que até então eu conheci o básico, sabe? David Guetta, Locke e Timbaland. Aí eu descobri que são vários festivais, vários DJs, é. E quem você quer ver falar aqui no podcast um copywriter pra você indicar pra gente? Nossa, que bacana. Posso ter esse poder. Bom, assim, antes de tudo quero agradecer. vai ser incrível a ideia. É muito raro ter isso, né? Principalmente no Brasil. Sim. Raríssimo. Então, parabéns pela ideia, pelo conceito. Obrigada. Assim, eu vou convidar. Se um topar já tá muito bom. Então, eu vou convidar três. Pode convidar. É o Derek. Derek Melo. Ele é um copywriter que fica um pouco nas sombras, mas ele é incrível. Tem muito... Ele tem conceitos muito sólidos, assim, pra escrever. Ele tem protocolos de escrita. Um cara muito bom. O Renato Falcão é um dos caras também... Desses três caras eu já li as copy dos três. Eu não sei, assim, definir quem é o melhor. Mas são três grandes copywriters. O Falcão, talvez, é um dos caras que mais escreve. Então, Renato, cheguei. Pra você falar por que você escreve tanto. E o Edpo. O Edpo, que já participou também, né, do Copyfetch. Ganhou o prêmio, inclusive, de copywriter do ano em 2019. Esse cara é bom também. Então, o Edpo precisa estar aqui. O Edpo também é muito claro. Ele tem ideias muito claras. Eu sou muito mais da linha do Edpo, assim, das copies que eu crio. É com muita clareza. O Renato, ele cria uma história, uma trama absurdamente cabulosa. É quase um livro. É, literalmente isso. É, a gente tá aqui pra ouvir todos eles, então vai ser um prazer, assim. São três copywriters incríveis que poderiam estar aqui. Inclusive, fico o convite pra estar no Copyfest 2023, né, lá com a gente. Você que falou que um evento aí mudou tudo, né? Porque um evento pra você, uma conversa de um evento mudou. Sim. pra ter uma ideia, pra lançar o negócio. E eventos geralmente tem essas trocas. Sim. E agora o espaço pra você divulgar suas redes sociais, divulgar seus trabalhos, seus links. Fala aí pro pessoal. Bom, é... Pra você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre ver as minhas copies, ler os meus e-mails, é... vivei no dia internet ponto club. É sem o E no final. E pode também no Instagram, no TikTok. Entra aí no TikTok, o TikTok é incrível. Aquilo lá cresce... TikTok é incrível. Organicamente. Ele realmente tá crescendo organicamente. Coisa rara de se ver. E o TikTok, ele entrega com um número de likes, né? Ele não entrega com um número de seguidores. Porque como ele entrega seu vídeo pra todo mundo, é incrível. A Jéssica Cabeti, que foi no CopyFest 2022, eu conheci ela porque eu digitei Copywriting no TikTok. E aí ela fazia vários diários. E aí eu falei assim, gente, eu preciso conhecer essa mulher. E aí o TikTok tem isso. E você publica o que no TikTok? Só... Mesmo conteúdo. Eu ainda não... Não entendi, mas eu vi que o negócio não é poderoso? O negócio é poderoso. E agora eles estão criando uma loja, tipo Amazon, pra você não sair de lá pra você comprar o produto. Que bacana. Então, outro dia eu fui criar em pote. Sabe aqueles potes de cozinha, de multivento? E aí o cara tava fazendo um unboxing dele. E aí ele falou o preço que ele comprou. Eu falei, gente, eu preciso comprar esse pote também. Quando eu cliquei, ele não foi me redirecionar, perguntar, abrir com o Safari, nada disso. Abriu já ali o check-out falando, passa seu cartão. E com o Apple Pay é só você dar duas vezes tocando a tela e você vai embora. Eles realmente, eles têm tudo pra, assim, ser a rede social do momento. Tem até um estudo que eu vi no LinkedIn que eles falam que é preocupante o algoritmo do TikTok porque como ele se adapta tanto a você, eles não sabem como fazer a pessoa parar. Caraca. Porque diferente de uma coisa que você tem um vício, tipo um álcool, uma droga, o TikTok não. O algoritmo, ele é tão inteligente que ele faz pra você. Entendi. Então, como que você para uma coisa que foi feita pra você? Sim, nossa. Muito perfeito. Eu, por exemplo, não assisto Reels no Instagram, mas assisto TikTok. Quando a pessoa fala pra mim, ai, eu vejo o Reels, eu fico, gente, como que você consegue ver? Mas é verdade. Porque o Reels, pra mim, ele não é segmentado. Então pode aparecer uma loja de roupa e depois aparecer um fitness. O Instagram tenta, mas ele não consegue. Porque o algoritmo não consegue acompanhar. Ele tem a mesma ferramenta, mas não consegue. Por exemplo, no TikTok agora tem a função republicar. Que é, você me segue no TikTok porque a gente é amigo, então provavelmente a gente tem uma coisa em comum. Sim. E eu clico em republicar. E aí ele vai falar, ele não vai te sinalizar que foi eu que republikei o vídeo. Ele vai te mostrar o vídeo que eu republikei. Aí aparece só embaixo que foi uma republicação. E se você curtir, ele vai falar, hum, os dois tem isso aqui em comum. Deixa eu ver. É, eu percebi isso hoje, Jota. É, é muito legal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pera, deixa eu descobrir. Como eu vou fazer isso? Guga, como eu faço isso? Tô acessando, peraí. Bastidores, gente. Porque eu preciso de ajuda às vezes. Não consegui. Deixa eu pegar pra Maria. Você consegue ver, Guga? Você tem alguma pergunta? Comentário? Comentário da Laura, se for no Boa Tarde. Legal. A Elisana. Oi, Elisana. A Carina Romina de Souza comentou que quer ser copy. Ela quer ser copy? Isso. Ah, Thiago, então vou deixar você dar a dica. Sim, é... Pra você iniciar, assim, na área de copywriting, a ideia é que você primeiro leia muito. Leia muita copy, veja muito vídeo de venda, principalmente das plataformas hoje, da Monetize, da Hotmart, da TikTok, assim, hoje é muito mais fácil. É muito mais fácil. É, produziram muito conteúdo de como começar, né? Tem muita copy muito boa no mercado, então é entrar, ver os produtos, principalmente no mercado, assim, de infoprodutos, né? Mas a Monetize tem muito produto físico também. Sim. E hoje, grandes empresas também já estão, assim, explorando bastante o conceito de copy, que é aquela construção da promessa, depois história, depois oferta, depois quebra de objeção. Mas um grande copywriter, isso eu acredito, ele lê muita copy. Lê muita copy, escreve muito, edita muito. E fica só a essência ali, do que realmente precisa ser dito. Então, não, eu não sei, assim, eu tenho até um amigo, o Felipe, ele come, ele sempre escreveu, ele gosta de escrever. Eu escrevi muitos contos, ao longo da vida aí. Publicados ou são só... Não, eu participei de um concurso, por incrível parece, um concurso francês da língua portuguesa. Foi um concurso, assim, de contos, que eu mandei meu texto lá, ganhei uma coisinha lá, uma menção, assim, na rádio, que eu lembro. Mas eu, o Felipe, sempre gostou dos meus textos. E eu, a gente trocou aí muita ideia sobre texto, e ele começou com essa ideia, ah, eu quero ser copywriter, acho bacana a gente usar a escrita pra ganhar dinheiro, tipo, maravilhoso. Eu gosto de escrever, eu posso ganhar com isso. Exato, porque é o grande sofrimento do escritor. É, realmente ganhar dinheiro. Como ganhar, né? Então, acho que não tem, assim, um livro pra indicar, pra iniciar. Inicia assistindo vídeo de vendas. Polishop. É, Polishop, reescrevendo os textos desses vídeos. E aí, você vai começar a identificar padrões ali. Eu gosto muito de uma técnica de pensar, como eu venderia esse produto? Às vezes eu entro no lugar e eu fico pensando assim, como eu venderia isso aqui, sabe? E aí, acho que esse é um exercício muito bom, porque até pra você oferecer seu serviço como copy, é você falar assim pra pessoa, olha, deixa eu escrever uma copy, vamos ver se converte, você me dá uma parte. Sim. Negociar. É, e entrar também na news da galera, ler os e-mails, porque nada ali tá por acaso, principalmente quando é um copywriter escrevendo. Nada tá por acaso. É tudo muito pensado. Às vezes é um e-mail que vai gerar ação lá no sétimo e-mail, então... É, também não ser tão imediatista, né? Porque as pessoas acham que, nossa, ninguém respondeu o meu primeiro e-mail. Sim. Uma das dicas que eu também dou, assim, principalmente, isso eu faço até hoje. Eu crio pastas no meu e-mail, com os nomes das pessoas que eu assino. Aí eu só redireciono sempre pra lá. Então, por exemplo, eu quero saber o que o Frank, o Frank Kern tá fazendo. Eu vou na patinha, o Frank Kern, já tá tudo direcionado. E ali, você vê todos os e-mails que a pessoa, que o... que a pessoa mandou pra você. Então, é uma boa maneira de se organizar. Organização também é importante, ter organização. Essa dica que você deu é muito ótima, porque eu, às vezes, fico usando filtro. Aí eu escrevo o nome da marca, pra filtrar no meu e-mail, eu ler só aquilo ali daquela marca. Então, eu fico vendo muito e-mail de campanha, pensando em campanha. Se você cria a pasta, se você quer escrever, quer ter uma ideia, às vezes, você vai lá na pasta daquela pessoa, daquele copywriter, e você tira a ideia dali. E tira da sua caixa de entrada, né? Porque às vezes fica ali dando gatilho pra você. Tipo, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas muito legal que ela já tem uma área em que ela quer se especializar. Sim. Porque às vezes a pessoa quer marketing digital, mas ela não sabe em que área. E também pode maratonar os vídeos aqui do canal. Copywriter para iniciante tá batendo quase 100 mil visualizações na Google. Quase 100 mil visualizações super completo do Vitor aqui no canal. E também tem o dicionário da Copy, que a gente faz um de A a Z explicando termos do mercado, assim, pra quem tá começando. Que massa. Muito obrigada pela presença. Foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Fico muito feliz. Eu brinco que esse é o meu primeiro episódio de verdade, sabe? Eu falei assim, gente, hoje é o meu primeiro episódio de verdade. Aí todo mundo falando assim, na semana passada era mentira. Não, só que na semana passada eu tava em casa, sabe? Eu tava tipo, tranquilo, gente. Se der errado, eu tô em casa. Mas muito obrigada por participar. Eu que agradeço. Parabéns novamente. Com certeza é um projeto que vai crescer muito. Ah, obrigada. Vai impactar muita gente aí que quer conhecer mais o nosso mundo, né? Ah, obrigada. Ficamos por aqui com mais um episódio de Fala Copywriter. Se você não assistiu o primeiro, na terça passada está disponível, foi com o Victor Palanti. O episódio com o Tiago vai ficar gravado em breve em todas as plataformas digital. Segue a gente no Instagram e no TikTok arroba falacopywriter. Também vai ter os recortes do episódio de hoje com o Tiago.